Um dos grandes flagelos, Fabíola, da repressão ao trabalho escravo no Brasil é a impunidade. E a ausência de punição ocorre, sobretudo, por conta da prescrição. Num ambiente assim, uma indenização não resolve o problema, mas atenua o drama. Quando o dinheiro graúdo se comporta como um feitor capaz de contratar mão de obra escrava, não há melhor punição do que acorrentá-lo, acorrentar esse dinheiro ao pagamento de indenizações aos escravizados. Na semana passada, essas vinícolas gaúchas, a Salton, a Aurora e a Garibaldi, elas divulgaram comunicados lamentando a descoberta de trabalho análogo à escravidão na colheita de suas uvas. E, simulando inocência, essas empresas se abstiveram de assumir as suas culpas pelos maus tratos impostos a 207 brasileiros. Agora, as três companhias assumem, com o Ministério Público do Trabalho, o compromisso de pagar indenização de 7 milhões e de respeitar a legislação trabalhista, que é o óbvio, é o ululante, que já deveriam estar fazendo, ironicamente, a vinícola Salton, que trombeteou essa novidade da indenização num comunicado, ela declara que o desembolso não deve ser entendido como uma admissão de culpa. Esse dinheiro tampouco há de ter sido liberado por generosidade. Então, o que se depreende é que as empresas abriram caixa para conter a fuga de consumidores e para tentar contornar as condenações, talvez mais draconianas, que estavam por vir. O dono da Fênix, que é a empresa de terceirização de mão de obra, que contratou os escravizados, não se responsabiliza por nada. Mas a Justiça, na última sexta-feira, bloqueou os bens. Um bloqueio estimado em 4 milhões de reais. Então, eu diria que está havendo um movimento. E esse movimento não decorre de generosidade, decorre da pressão social que foi feito a partir do absurdo que o país testemunhou ali numa região tão avançada como o Rio Grande do Sul. Então, eu diria que o pagamento dessa indenização é uma boa notícia porque atenua um flagelo que é secular. O hino da independência, que é de 1822, anota que já raiou a liberdade. Essa letra, como disse, de 1822, nessa época, o Brasil ainda tinha mais de um milhão de escravos. O hino da república diz que nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Isso é uma letra de 1890. Então, um flagelo como esse, tão antigo, ele precisa ser atenuado de alguma maneira. E o pagamento, não há melhor forma de resolver isso do que punir. E punir com o pagamento de indenizações. Essa indenização agora precisa ser dividida. E eu espero que a parte mais volumosa, a parte mais representativa, vá para o bolso daqueles que foram escravizados no Rio Grande do Sul e que sofreram os maus tratos que todos nós tomamos conhecimento a partir dos depoimentos. Esse daí é um pedacinho de tudo que tem que ser feito em relação a isso, como disse o Michel. Para a gente tentar, daqui para frente, não vivenciar mais isso. E a gente tem falado isso com várias áreas. Por exemplo, foi muito importante quando a gente falou com a diretora do BNDES, a Tereza Campelo, que esteve conosco aqui, e ela deixou bem claro que, a partir de agora, as empresas que não se responsabilizarem por isso vão ser realmente punidas e não vão ter crédito, por exemplo, não consigam crédito. Mas é preciso ter uma atuação, uma fiscalização mais forte, porque isso, nos últimos tempos, foi bem abandonado, segundo ela mesmo disse aqui numa entrevista para a gente, no UOL Entrevista. E agora, vamos lá.